Bom galera, Boruto Porco Espinho aqui passando no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante mesmo E hoje temos a Naomi aí no vídeo, porque vocês amam ela do fundo do coração, né? Então se você quer que ela apareça mais e mais vezes aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, porque se você não deixar o like eu não vou trazer mais a Naomi aqui pra vocês, tá ouvindo? Não vou trazer mais, não vou trazer, não vou trazer, não vou trazer, então deixa o like e se inscreve no canal porque é muito importante Beleza galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito divertido, falou Ah tá, então eu vou falar assim, querida vila, desculpa por tudo que eu fiz, eu não quis fazer isso Ai, eu não penso em um discurso, como que eu vou falar desculpa por ter destruído a vila? Eu sou o Hokage Ah tá, calma, 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 de novo, vai Hoje eu reuni todo mundo aqui pra... Ai, tá muito difícil, eu não sei, eu não sei, eu preciso... Sei lá, eu acho que eu vou perguntar pro meu pai isso, ele é ótimo com esse negócio de discurso e tudo mais Eu acho que vai ser importante Tá, 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 eu vou estudar mais um pouquinho Pessoas da vila... Tio Sasuke? Oi, eu sei que eu tô chegando meio sorrateiro esses dias, mas é só pra não dar tanta surpresa É, Tio Sasuke tá complicado escrever um roteiro, um roteiro não, né, um discurso pra eu falar Você escreveu já um pouco aqui? É, mas acho que só saiu umas duas... Não Eu fiquei fazendo isso o dia inteiro, Tio Sasuke O que é tão engraçado? Ai, Boruto, você é engraçado Você pensa muito em fazer um discurso Enquanto tudo está... a resposta tudo está na tua frente Como assim na minha frente? Boruto, você não entende O que? Eu falei com as pessoas da vila Ah, você falou com as pessoas da vila, elas não entenderam, elas sabem que eu destruí a vila Todo mundo viu, todo mundo viu, sem exceções, viu eu destruindo a vila Ainda bem que eu não acabei com ninguém, imagina se eu tiver ferido alguém? Eles descobriram por que você fez isso Como assim? Você falou que salvou duas crianças, seus filhos Mas como que eles descobriram o que eu fiz por causa delas? Ah, ah, ah O que que o senhor fez? Ah, eu falei um pouquinho lá na frente, entendeu? Como em nome do Hokage das Sombras Ah, você falou com eles? Sim E o que as pessoas falaram? Eles tão orgulhosos de você Ah, então quer dizer que... Se quiser, você pode falar algumas coisas lá pra eles também, mas... Mas eu acho que o resto é isso mesmo, entendeu, Boruto? Eles... Eles não estão bravos comigo então? Eles não estão... Eles não estão bravos? Não Ai, meu Deus do céu Se você quiser dar um esclarecimento pra todos da vila, tudo bem É, eu acho que seria importante como Hokage, né, meio que falar com eles e tudo mais Tá... É de desculpa só, entendeu? Sobre os estragos Mas, peraí, como que você conseguiu reunir todo mundo da vila pra falar aí meu nome? Ah, é... Eu tive ajuda de umas... Uns pequeninhos aí De... De quem? Seus filhos Eles ajudaram? Sim Ai, meu Deus do céu Ainda bem Eu tava ficando super nervoso Eu não sabia como falar Tipo, como que eu destruí a vila inteira Que eu sou Hokage, sabe? Eu não ia saber o que falar Eu ia ficar sem graça na frente de todo mundo Agora, essa Boruto, eu confio em você, tá? Pra você continuar Seu legado É, eu só preciso acabar aquele Kawaki agora Tu Sasuke, vem aqui O quê? Bom, o Kawaki ele deve saber, já que a marca meio que sumiu de mim, né? Uhum Eu acho que ele ia ter sentido Será que ele não vai vir atrás de novo do Madarama, nem da... Naon, nem do Saruto, de ninguém por causa que ele viu que a marca saiu de mim? É, é muito estranho que ele não mexeu nenhum músculo ainda É, a gente não sentiu nada E ele geralmente, quando ele tá vivo, ele sempre vem aqui na vila Ele atormenta a vida de todo mundo aqui na vila, sabe? E ele não fez nada ainda Eu acho que ele tem algum plano E eu quero descobrir também, do Sasuke, de quem que era aquela voz que você mencionou comigo Como que ela era, mais ou menos? Hum, era que nem a sua voz, parecia aquela vez da Kurama, entendeu? É só que... Indiferente Ela era meio grossa, ela era meio... Era E falava meio assim, alguma coisa assim Meio roco? É Tô entendendo, entendo Eu acho que... Eu posso tá falando besteira, tio Sasuke Mas nessa noite eu tive um pequeno sonho, sabe? Sonho Bom, nesse sonho eu via três Otsutsukis Só que... Eu acho que não tem nada a ver com eles, sabe? Tipo, acho que foi só um sonho mesmo Eu vi o Momoshiki Aquele outro amigo do Momoshiki Como que era o nome dele? Shin, que eu acho E um outro Otsutsuki Eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Mas acho que não tem nada a ver com esse sonho Acho que deve ter sim Eu vou ter que pesquisar isso agora Certeza? Sim, eu vou pesquisar Talvez tenha a ver isso com isso Tá bom E pense aí o que você vai falar com as pessoas Tá Eu vou dar uma volta enquanto isso pra pensar E pelo visto A Vila tá voltando ao normal, né? Pelo visto o Saruto conseguiu também Ah, pelo menos isso, né? Algumas coisas dando certo na nossa vida Ai, ai Eu acho que eu vou comer um lamen agora É Eu vou fazer isso mesmo Ai, ai Ai, ai Acho que merece um lamen pra comemorar tudo o que tá acontecendo, né? A Vila voltando Tudo voltou ao normal As pessoas já sabem Mas eu vou conversar com as pessoas realmente Igual o Tio Sasuke falou A minha filha Naomi Aquele garoto Mas Eu gosto muito de você Eu também gosto muito de você, Naomi Eu gosto Isso aqui é pra você, ó Sério? Obrigado Só brincar Eu não trouxe nada pra você Tá bom Eu não trouxe nada pra você Naomi Um abraço Naomi Papai O que que você tá fazendo aqui, Naomi? Desculpa Eu tô comendo lamen Meu amiguinho O seu amiguinho, filha Ai, tá bom A gente tá só comendo lamen Tá bom Tá bom, tá bom Tudo bem Filha, faz o seguinte O seu irmão Saru tá te chamando lá em casa Você pode ir lá conversar com ele? Tá bom Eu já volto Oi Como... Oi Eu sei quem que é você Você é filho daquele... Daquele Hokage Das antigas, né? Então você tava comendo lamen com a minha filha Eu só tava comendo lamen Ela é só minha amiga Pera Vem aqui Porque o tiozinho do lamen não merece ver isso, não Vem aqui O que que você é da minha filha? Amigo 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 Só isso Amigo? É E por que que ela te deu um coração? É só um presente Ah Eu não tô gostando muito disso, não E por que que ela te deu um beijinho quando ela foi embora? É Beijinho de amigo Ah Para de mentir pra mim Eu tô ficando irritado com você Não Calma Calma Para Para Eu... A gente é só amigo Mais nada Você tá com medo? Não Eu com medo de ti Nunca Não tá com medo? É pra você ficar com medo de mim Calma Você tá com medo ou não tá? É bom Mas você tá com medo mesmo Eu tô com medo sim Aí para Ó Se você... O que? Tio Sasuke me solta Boruto Uzumaki Me solta Eu... Eu preciso... Você não tem vergonha de assustar crianças? Eu não tô assustando crianças Desculpa, filho do Kakashi, né? Tá me assustando sim Ei, conta... Não conta isso pra ninguém Por favor Ele tá meio estressado Por causa que ele acabou de... De sair de uma marca da maldição Relativado Não, é mentira dele Eu... Vem aqui Vai pra casa Vai pra casa E você pode conversar com cada homem sim, tá? Não Se você encostar... Caroto, corre pra tua casa Vai logo Se você encostar... Ai, eu enri Vem comigo agora, Boruto Tio Sasuke Por que você intrometeu? Se intrometeu? Não A gente vai ter uma conversa séria agora aqui em casa Tio Sasuke É que se ligar O que é o... Ai, eu tô passando mal Boruto! Eu tô passando mal Você não tem vergonha? Vergonha do quê? Boruto, ele... Boruto, você acabou de sair de uma encrenca Você acabou... Eu acabei de falar pras pessoas que você não era mal E você tá assustando garotinhos por aí Só por causa que eles estão gostando da sua filha Ele tava num encontro com a minha filha A minha querida e doce filha A minha anjinha Por como que eu vou deixar? Você tem que deixar Você não pode ficar totalmente preso a ela Tio Sasuke Ela é minha filha O Saruto? Ai, agora o Saruto você deixa, né? Esse ganhão, né? Agora a tua filha não Qual que é o problema? É porque ela é minha docinha Minha anjinha Para, 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 Boruto Para de ser assim Você é muito criança ainda Você tem que aprender a respeitar a vida Se ela vai ter uma namorada hoje ou amanhã Não importa Você não vai poder impedir Ou ela vai ficar brava com você Porque você não tá deixando ela fazer nada Ai, aquele garotinho Ele é filho do Kakashi? É Filho do Kakashi Ai, ai O que que foi? Acho que eu podia ter uma bela conversa com o Kakashi Não é que o tio Kakashi? Ai, então você Você quer Você quer ferrar tudo, né? Não, mas eu podia ir lá conversar Com o tio Kakashi Não tinha nada demais, né? Você sabe que o tio Kakashi Boruto Você sabe que o Kakashi é igual Não, você é bem mais Eu considero bem mais Mas o tio Kakashi É um amigão Eu poderia conversar bem legal com ele, né? Não, você quer fazer ele Afastar ele O filho dele Só por causa que você é Hokage Você acha que você é mandão? Sabe que você é Hokage? Não Não adianta Isso não se faz no Hokage Mas eu não ia mandar ele como Hokage Eu estava mandando como Boruto Eu não ia dar um Hazenga naquela criança Claro que não Boruto Ai, tá bom Eu não posso mandar Nem os meus filhos eu posso mandar mais Ah, eu vou dormir também Ah, meu Deus do céu Você quer imitar seus filhos demais Você acaba destruindo sua família assim Ah, eu vou dormir Ai, meu Deus do céu, viu? Posso fazer nada mais também Ah, eu nem fiquei com ciúmes da Naomi Ai, ai Ai, ai